Uma família procura por um homem que desapareceu em Ouro Preto. José Geraldo da Silva, de 48 anos, mais conhecido como Casca Preta, saiu de casa no domingo 3 de julho, pouco antes de 9 da manhã e não voltou mais. Ele usava calça jeans e blusa de moletom azul e, de acordo com a família, apesar de ter mania de perseguição, conversa normalmente, nunca teve problemas. José mora com a mãe, que tem 80 anos, a irmã e duas sobrinhas, em Passagem de Mariana, que fica bem ao lado de Ouro Preto. Quem tiver informação sobre ele deve ligar para o 0800 28 28 197.